Polícia de São Paulo prende os dois maiores ladrões de carros fortes do estado. Sete pessoas são mortas durante baile funk em São Gonçalo, no Rio. Parentes das vítimas acusam policiais pela chacina. Muito homem armado, todo de preto, capuzado. Após 43 horas, termina a rebelião em presídio no Paraná. Carro de luxo bate em poste e mata duas pessoas na grande São Paulo. Velocímetro marcava 180 km por hora. Equipe de Lewis Hamilton é assaltada na saída do autódromo de Interlagos. Reforma trabalhista entra em vigor e o governo já prepara alterações na nova legislação. Com a reforma, grávidas e mulheres que estão amamentando podem trabalhar em locais insalubres. A pressão é para que este ponto esteja entre as possíveis mudanças. Estados Unidos e Rússia anunciam um acordo para combater o Estado Islâmico na Síria. Aumenta o número de brasileiros que pretendem usar o 13º para viajar. Primeiro ano que a gente vai conseguir de fato ir para algum lugar para a gente poder distrair um pouco, viajar e curtir a família. Estudantes aliviam a pressão e o nervosismo na véspera da segunda prova do Enem. Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu os dois maiores assaltantes de carro forte do Estado de São Paulo. Eles comandavam a quadrilha que explodiu um desses veículos na zona leste da capital em plena luz do dia. Olha, em nota, a Polícia do Rio informou que a perícia nos corpos foi realizada e que uma operação conjunta das Forças Armadas e de Policiais Civis aconteceu na madrugada deste sábado em São Gonçalo. Na ação, os agentes teriam encontrado resistência por parte de bandidos armados. A equipe do campeão mundial de Fórmula 1, Luz Hamilton, foi assaltada na saída do autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto lamentou e fez um desabafo nas redes sociais. Terminou, após mais de 40 horas, uma rebelião na penitenciária estatual de Cascavel, interior do Paraná. Um contêiner ou monobloco está sendo usado para construir novas cadeias em Porto Alegre. Com os chamados centros de triagem, o governo gaúcho tenta reduzir a superlotação nas penitenciárias e delegacias do Estado. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Um casal de brasileiros foi encontrado morto no Paraguai nesta madrugada. A polícia ainda não sabe o que motivou o crime. Só este ano, os furtos de cabos nas ruas deixaram mais de 2 milhões de pessoas sem telefone no Estado de São Paulo. Os moradores reclamam da falta de policiamento. A polícia militar informou que os furtos não foram registrados e que a região tem policiamento constante. E veja a seguir. Reforma trabalhista entra em vigor, mas novas mudanças estão previstas para segunda-feira. Aumenta o número de brasileiros que vão usar o dinheiro do décimo terceiro para viajar. Não perca, é já já. E a reforma trabalhista entrou em vigor hoje e já pode mudar. É, na semana que vem o governo deve enviar ao Congresso alguns ajustes na nova legislação. O presidente licenciado do PSDB, senador Aécio Neves, disse hoje que está chegando o momento do partido sair do governo pela porta da frente. Para ele, a decisão será do novo presidente da legenda, que será escolhido no mês que vem. A polícia alemã procura um motorista acusado de tentar atropelar um grupo de pessoas em Berlim. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia anunciaram hoje um acordo para derrotarem juntos o terrorista grupo Estado Islâmico na Síria. Nas imagens de satélite, vemos nuvens carregadas desde o Espírito Santo até o norte do país. No domingo, uma frente fria chega ao litoral Capixaba e causa chuva forte no norte da região sudeste. Há possibilidade de granizo desde o leste mineiro até o Espírito Santo. Uma frente fria, somada ao corredor de umidade da Amazônia, espalha chuva pelo centro do país. Na região sul, uma área de alta pressão atmosférica ganha força e inibe a formação de nuvens carregadas. O sol está garantido por lá. No litoral gaúcho, há previsão de mar agitado. No domingo, o calor predomina no centro-oeste. Máxima de 37 graus em Cuiabá. Em Salvador, as chuvas continuam de forma isolada, com termômetros chegando aos 34 à tarde. O tempo fica firme na capital paulista. Máxima de 27 graus. O início da semana será de sol em todo o estado de São Paulo. Entre a segunda e a terça-feira, faz 27 graus. E agora, atendendo determinação judicial referente à matéria exibida em 12 de setembro de 2013, o SBT esclarece. Com a casa cheia, o líder Corinthians vai ganhando por 1 a 0 do Havaí. Mais cedo, o Atlético Paranaense quebrou um jejum de três jogos sem vencer e tirou o Botafogo da zona de classificação para Libertadores. A seleção brasileira treinou em Londres, se preparando para o amistoso contra a Inglaterra na terça-feira. Hoje pela manhã, a Argentina venceu a anfitriã da Copa, a Rússia. E você vai ver já já as últimas técnicas de relaxamento para quem vai fazer a prova do Enem amanhã. Aumenta a procura por nacionalidade portuguesa. Somente em São Paulo são feitos 50 pedidos por dia. E a gente volta já já. Cresceu o número de pessoas que pretendem viajar com o dinheiro do 13º salário este ano. Viajar é muito bom, José Val. E a inflação mais baixa e o acesso mais fácil a crédito deram uma injeção de ânimo nos brasileiros. Enquanto alguns escolhem os destinos para passar as férias, muita gente planeja viver em outro país. Portugal é um dos lugares mais procurados por quem quer ir embora. É a pátria mãe. Só em São Paulo, Raquel, mais de 50 brasileiros adquirem a nacionalidade portuguesa por dia. A volta às origens, né, José Val? Atenção estudantes, a hora da segunda prova do Enem se aproxima. Amanhã mais de 4 milhões de candidatos devem fazer o exame em todo o país. É, mas nada de afobação nem de nervosismo. Hoje a palavra de ordem é descansar, inclusive nas salas de aula dos cursinhos. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.